Fala galera, e Carlos de Pena vive uma grande fase no Internacional. O jogador foi decisivo na vitória por 2x0 ontem à noite contra o Bragantino em Bragança Paulista. Vamos neste conteúdo demonstrar a sua importância em números para o time do técnico Mano Menezes. E sobre o seu futuro tem uma grande notícia para a torcida colorada. Neste conteúdo também, quem será o substituto de Wanderson contra o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. Tudo, tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like já é bacana. Para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. E você pode, por exemplo, apostar no Internacional contra o Santos, quarta-feira na Baixada Santista. E também tem uma rodada com grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. E a X6bet é, sem dúvida, a melhor alternativa para você, tá certo? Bom, o fato é que Carlos Depena, se a gente pode resumir aí, o único ponto positivo da passagem do ex-técnico Alexander Medina pelo Colorado, é a indicação do Depena, do ex-técnico do Inter, para jogar aqui em Porto Alegre. Porque esse jogador, partida após partida, ele vem sendo muito importante. Tendo aí uma regularidade muito alta, e ontem foi decisivo na vitória por 2x0 contra o Bragantino. Saindo do banco de reservas, e depois, já no finalzinho da partida, fez o cruzamento para que o Maurício escorasse aquela bola para o Johnny chegar batendo e marcar Inter 1x0. E depois, no pênalti sofrido pelo alemão, o Depena converteu e definiu o 2x0 lá em Bragança Paulista. Até o Mano Menezes explicou por que deixou o uruguaio no banco de reservas. Segundo o Mano, foi pelo início sempre avassalador do Bragantino lá no estádio Nabi Abxedi, ele necessitava de um homem a mais na contenção. E por isso escalou o Rodrigo Dourado e o Gabriel juntos no meio campo. Por mais que eu entenda aí a explicação do Mano, o Depena não pode, em hipótese alguma, ser reserva desse time do Internacional, porque ele é o ponto de equilíbrio. Ele dá a lucidez para esse meio campo colorado, e desde que ele chegou aqui, ele vem sendo muito importante. E eu separei aqui os números desse jogador com a camisa colorada, que são os seguintes. O Depena até agora tem 15 jogos com a camisa do Internacional. São dois gols marcados e três assistências, o que é um número bem importante para o meio campista. E mais, ele jogou até agora todas as partidas no Internacional, desde que foi contratado. Ou seja, ele pode atuar em várias funções no meio campo. E eu vejo ali, com o técnico Mano Menezes, uma espécie, o Depena sendo um coringa. Jogando mais à frente, como meia esquerda, também jogando um pouco mais recuado, um atleta multifunções, polivalente. Ele que tem aí o seu empréstimo até o final do ano com o Internacional. E aí vem uma grande notícia para a torcida colorada. Qual é esta grande notícia? O empréstimo, como eu disse, vai até dezembro. E para o Inter ter esse jogador em definitivo, não será necessário gastar absolutamente nada. É isso mesmo que eu estou dizendo. E por que não será necessário gastar absolutamente nada? Porque o seu contrato de empréstimo com o Internacional, ele se encerra junto com o seu contrato lá no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. E sendo assim, ele fica livre no mercado no final do ano para assinar aí com qualquer equipe. Então, o Internacional até evita falar publicamente sobre o assunto, mas já trata internamente a permanência do Depena em definitivo aqui no estádio Beira-Rio. Jogador que vem muito bem. Ele já é muito bem visto por parte da torcida. Então, ao que tudo indica, no final do ano, ele vai permanecer em definitivo no Internacional. Sobre o segundo tópico deste vídeo, ele tem a ver com o Wanderson. O atleta levou o terceiro cartão amarelo. Não joga contra o Santos quarta-feira na Vila Belmiro. Em compensação, ele está liberado para atuar. Grande jogo sábado diante do Flamengo no estádio Beira-Rio, 9 horas da noite. E a tendência é que o Mano Menezes, ele coloque o Alemão como centro-avante no comando de ataque. E aí, bota o David na dele, como ponteiro esquerdo. Jogando onde o Wanderson atualmente é o titular absoluto. Então, nesta terça-feira, treinamento com portões fechados em Atibaia, o Mano deve colocar David na esquerda e Alemão como centro-avante. Esse conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.